Hoje é um domingo diferente na Foz do Arelho, em Caldas da Rainha. O dia está inublado, mas as bancadas improvisadas na Foz do Arelho contam com a presença de muitos que ao longo do dia estão a acompanhar os vários participantes na subida da rampa da Foz do Arelho. Desde 2012 que esta prova existe na Foz do Arelho. Mais de 60 pilotos inscritos. Num cenário que deslumbra qualquer um, esta é uma prova que agrada de miúdos até aos mais graúdos. aviçan. A roca de miúdos até aos mais graulo. Emhymio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até à próxima viagem.